O primeiro voo do carro sai do Celso Volta ele aqui, volta ele daqui Aí fica atrás dele, Celso É daqui pra lá mesmo? Pra lá Olha só, quer que eu seguro ele quando você tiver com pressão e eu solte? Mas fica aqui É pra ele pegar mais velocidade Dependimento mais rápido Quer que faça isso? Vai ter um pressão Vai ter um pressão Vai Vai Vamos ver se vai subindo Vai embora, deixa ele parar agora Morre mesmo, morre mesmo Vai Se ligou que não é a velocidade? E tu pensava? Cadê o zoom? Trem de pouso Trem de pouso Trem de pouso Eu vou deixar com o trem de pouso Eu não tô vendo nada Tem que primar, Ricardo Tem que primar, Ricardo Tem que primar ele O que você quer fazer? Você tá caindo pra onde? Tá subindo Tá subindo? Tá subindo? Tá bom? Acelera, não perde não Sua distola Já tá muito acelerado Deixa eu tentar recolher o trem de pouso Depois eu vou botar de novo Se você vier aqui, ó É Não Recolheu, ficou da frente Recolheu, né? Vai, vai Fala, senhor Ó, calma aí Ó, calma aí Vai, vai, vai Invita ele Invita ele Invita ele Invita ele Sem motor Vai embora, vai embora Ó, esquia, esquia Eeeeeee Consegue vir aqui ainda? Não, morreu Tá pegando fogo Sem cheiro É mesmo, o pauzinho aqui Onde é que é? Aperta aí, ô Coisa Pô, tá pegando fogo Ainda gravou, tô falando Ou então Faz hyenix asszes VigTM 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 Obrigado.